Oi meu povo, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade a nossa programação de encomendas Por aqui, porque a gente quer o que? A gente quer sanar essas encomendas Então hoje eu tenho basicamente que Fazer uma base de brato com chique na cor vinha E fazer 12 Eu vou tentar deixar o modelo do suplá que a moça me pediu São 2 clientes diferentes, porém elas pediram o mesmo suplá Então eu digo que são 12 porque é o mesmo suplá, então são 2 Só que a base do suplá, ele é fechado, né? E depois ele vem uma rendinha assim Vocês vão entender quando vocês verem a foto aqui Portanto, eu vou fazer essas bolachinhas Tudo que eu sou de bolachinha, né? Tudo que é... É, porque será, né? Enfim É... Aí eu vou colocar... Vou fazer isso hoje Então é o que nós vimos pra agora E vou começar o tapete redondo de 1,30 Tá bom? Também já quero começar hoje Bom, vai dar pra fazer isso tudo? Não sei Mas o objetivo é esse E não pegar em nada de pronta entrega pra fazer Mas ontem... Ontem olha o que eu já estava fazendo Mas ontem foi o dia que eu não trabalhei Aí eu vou terminar de fechar isso aqui É... E deixar isso aqui de canto Porque isso aqui não é importante pra agora Tá? Vamos... Eu uso... Desde ontem eu disse não Vou ser disciplinada Porque aí eu termino mais rápido Quanto mais rápido eu terminar a encomenda Mais rápido eu posso começar a minha esprova entrega Tá bom? Então, bora! Conta pra vocês se vocês não acreditam Tô fazendo... Tô passando verde nos squares E aí, menina Eu peguei a dica de uma seguidora Meu cabelo tá esvoaçando Porque eu não posso prender ele pra secar Tem que secar Tem que secar o natural Aí eu peguei uma dica de uma seguidora Que ela disse Que ela enrola, né? No plástico filme O... O fio dela novelado Ela novela Ela enrola no plástico filme Faz um buraquinho Puxa Menina não solta Sucesso Eu vou mostrar pra vocês Pera aí Dei um jeito na mão, tchau Menina Deixa eu virar aqui Porque tá muito bagunçado ali Eu postei no plástico filme Fiz o buraquinho E agora eu puxo o buraquinho pelo buraquinho Não vai soltar Vocês não são inscritas não Vocês são amigas, minha filha Olha a boneca assustadora Vocês são amigas Muito obrigada pela dica Eu esqueci quem deu a dica Mas quem deu a dica Muito obrigada Viu? Muito obrigada Precisava Se antes eu já achava O novelador muito necessário Agora Agora Ele é extremamente necessário Porque Eu não tinha pensado Nisso Eu já colocava ele aqui Mas quando eu ia usar Eu tirava É só fazer o furo E ir puxando Ideia brilhante Menina Menina Vamos patentear a sua ideia Arrasou Amei Só parei aqui pra dizer isso E que no lugar de tá fazendo Os tapetes Que eu devia tá fazendo Eu tô passando verde Nos squares Como eu sou focada Tá vendo? É sobre isso Volto usar Com Agora Quando eu voltar Eu volto com A parte dos squares prontas Aí mostro O que eu passei o verde E Pra fazer o tapete E vamos lá Pros trabalhos Que eu consegui Encerrar hoje Né? Esse aqui é o último Que eu tô fazendo Hoje Esse aqui é Uma Pronta entrega Vamos dizer assim Eu já vou Dando feedback E já vou Aproveitando E colocando Tudo no lugar Menina Olha como ficou Não é que não sai mesmo Sucesso Esse aqui é um sucesso Eu amei Essa dica Amanhã Tô providenciando Plástico Filho Quando acabar Minhas encomendas Tô colocando Eu tô novelando Minhas sombras Todas Vocês vão ver Porque quando eu invento Arte Eu invento arte Eu sou Essa pessoa Bom Muito que bem Eu abri Esse bordô Que parece mais um vinho Da Soberano Que eu achei lindo Pra fazer uma encomenda Que é pra amanhã Mas antes Eu tava fazendo Esse aqui Vai ser uma Pronta entrega E o que que eu quero fazer Né Na minha cabeça Eu tô bolando aqui Alguma coisa E se der certo Eu mostro pra vocês Porque tá na minha cabeça Então eu não sei dizer Como é que vai ficar Então só vou Poder mostrar Quando der tudo certo Tá bom? Não tá bom, né? Não pode dar errado Mas por enquanto Que temos Eu quero que seja uma passadeira Tá certo? Aí o que que eu quero fazer Eu quero fazer O corpo da passadeira Separado Disse aqui E depois Eu juntar aqui Tô entendendo mais ou menos Acho que deu pra vocês Entenderem Quem manja mais do crochê Vai entender mais ou menos Como é que ela vai ficar Acho que ela vai ficar Bem bonita assim E aí eu vou fazer Ela no cru E no Nessa cor aqui No caramelo Vai ficar bem Eu espero Que ela fique bem bonita Tá? Tô usando o sinhá Pra aproveitar, né? E ver se termina Logo com ele Aí eu peguei Um pouquinho Desse aqui Pra terminar Eu não sei Se eu já tinha Mostrado pra vocês Que eu peguei Essa base aqui E comecei A fazer ela Ó Aí eu terminei O vermelho Aí agora Eu vou botar O verde O verde militar Aproveitei E terminei Quando eu comecei Eu mostrei Que eu comecei Fazendo o que? Tava fazendo Colocando as bases, né? Então eu coloquei Base em tudo Que tava faltando Naqueles todos Que tava faltando Eu coloquei base Tá bom? Então tá tudo Aqui Eu tenho encomenda De seis suplar Desse modelo Aqui, ó Para que tá No barulho Eu tenho Encomenda De seis suplar Desse modelo Já fiz Dois Tá bom? Amanhã eu faço Mais Dois E assim Eu vou fazendo Eu tenho Nessa cor E no caramelo Amanhã eu vou fazer mais E quantos mais eu faço Mostro pra vocês Vou botar pra cá E a encomenda Que eu terminei De hoje Olha esse maravilhosão Ó Eu Pensei que eu não ia gostar Mas até que eu gostei Sabe? Quando a Clem falou A combinação Eu achei assim Ih Não vou gostar Não Mas eu gostei Da combinação Depois Tá? O que vocês acharam? Me conte Depois eu gostei Aqui é um amarelo forte Com o bordô Deixa eu ajudar vocês É um amarelo forte Com o bordô Da Eco Brasil Tá bom? Ficou medindo Sessenta e Quatro Sessenta e três Por quarenta e três Tá? Eu vendo a vinte e cinco reais Já tá todo Arrematado Só é colocar Cheirinho Colocar na Na bolsinha E amanhã Já entregar Opa A balança Deu erro Peraí Viu? Duzentos e setenta Gramas Tá? É o prato chique Esse que eu fiz Deu Duzentos e setenta Gramas Cadê o Pra eu já anotar Porque se não Eu esqueci de anotar E vou aproveitar Pra tirar a foto Porque se não Eu esqueci também Pronto Já anotei Que esse daqui Saiu a sete setenta e cinco Pra mim Tá certo? O custo Viu? Sete setenta e cinco Eu cobro vinte e cinco reais Tá bom? Pronto Ó a pele Como tá oleosa Esse foi o meu vídeo De hoje Essa foi a minha produção De hoje Tudo que eu fiz Hoje Eu já trabalhei bastante Entendeu? Mas já são São dez horas Eu posso dizer Que assim Foi uma produção Boa Porque eu não peguei De celular Praticamente Só trabalhei mesmo Assim Não fui nem No WhatsApp Hoje Nem no Instagram Eu fui hoje Viu? Não fui não Ó o que sobrou pra mim De amarelo Ainda tem bastante amarelo Eu abri o O coisa Parece que eu nem abri o cone Praticamente Que realmente É econômico Né o bicho Enfim Aí praticamente Eu Não fiz take Porque eu não Não aparecia aqui Porque eu Fui direto Peguei direto Assim O que tinha pra fazer Eu fui fazendo Sabe? O que mais Foi me dando trabalho É o suplazinho Que é bem chatinho De fazer Pelo menos eu acho Eu já enjoo logo Entendeu? Quando chegar no segundo Suplaz Eu já fico enjoada Aí é por isso É por isso que eu tô fazendo Dois por dia Amanhã eu já começo Pelo suplaz Porque amanhã Eu não tenho Né? Então amanhã Eu já começo Pelo suplaz E eu tenho um tapete Grande pra começar Já Que é um tapete De um metro e trinta Enfim Mas eu trabalhei bastante Eu acho Que eu comecei Eram as dez horas Eram as dez horas Eu tô finalizando As dez horas Então foram Doze horas Trabalhadas Eu parei Eu não parei Pra almoçar Eu parei Só pra tomar café E jantar Então E foi assim Devalo curto Coisa rápida Só pra comer E Agora que eu vou Tomar um banho Tomar um chá Fazer um lanche Que eu tô com fome E descansar um pouquinho Que eu mereço Sou filha de Deus, né? E limpar essa cara oleosa Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De ter me assistido até aqui Beijo pra vocês Fui!